Ô menina, você quer quebrar? Ô quebra, quebra aí Amanhã tem fileira no clube do Garei Hoje tem fileira no... e união União, tô chegando, união Tem fileira mais tarde aí Se você quer, se você quer Vou calhar por cima de mim Vou calhar por cima, gente Ô marra, lá de um pouquinho Vou calhar por cima, gente Olha que bota a mãozinha na cabeça Quero ver Não me diga pra que não 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 Olha a raladinha aí Ô marra, lá de um pouquinho Nossa, o mundo no chão Opa! Banda Bileira! Que animação aqui A gente tá vendo aqui o nosso programa nesse momento pra você Mas nós vamos falar aqui do Murilo Ré Vamos mostrar o Murilo Ré aqui Mostra aí as imagens do Salão do Murilo E a gente vai agora falar aqui do Salão do Murilo A gente fala aqui, olha aí, Murilo Ré, o seu telefone E tem as estruturas também muito legal E a gente vai aqui falar aqui do Salão do Murilo Ré Que é também um parceiro da TV Antena 10 E a gente pode falar muito bem Parando a categoria de salão também Olha aí, Murilo Ré Esse conforto, riquinho de qualidade, beleza E compromisso com todos os serviços Excelência no mercado da beleza Becaip, cenagem, mestre Produção para noivas, formandas, depilação E olha, é uma estrutura maravilhosa O Murilo que é uma referência Também você pode ir pra lá E você vai encontrar profissionais gabaritados O atendimento aí, atendimento com orçamento Você pode ligar, olha aí o telefone E tem as redes sociais Você liga, você vai encontrar Tudo para que você possa também ir pra lá Pra você ficar bem bonita Bem bonito Salão do Murilo Ré Olha aí que legal pra você Olha, beleza pura E a gente tá aqui Olha aqui o pessoal Do Pinto da Morada O Pinto da Morada que fica lá Na Morada do Sol, né? Na Morada do Sol ali Esse carro, Castelo Branco Aliás, é um bairro muito querido O bairro Morada do Sol Eu tenho um carinho especial pelo bairro Sempre eu tô por ali, passando É um bairro muito legal Aí eu pergunto Quando é que o Pinto vai virar galo? O Pinto sai no sábado de carnaval Sábado de carnaval É, a partir das 14h30 Não tá concentrado O carnaval do Pinto começou ontem, Mariana A rainha, nossa rainha do carnaval Foi eleita a rainha do carnaval Certo? Então nós somos parabéns E representado pelo Pinto na Morada Mas ela tem pintada Vem pra cá a rainha do... Olha aí A representante do Pinto Que foi eleita ontem Rainha do carnaval Sim, como é que se faz sair Sair do Pinto É sábado de carnaval O que é que precisa A gente só chega e vai ser feliz Muita alegria Nós estamos lá com a oficina de arte também A Rosana vai estar lá com a gente A Rosana que é maravilhosa Que mora naquela região Que tá aqui com a gente hoje Mostra só um minutinho aí Mostra aqui A oficina da Rosana Que é um espetáculo Ela que faz essas peças maravilhosas De gesso E eu pedi pra que ela viesse hoje aqui Com toda a sua equipe Porque as crianças são apaixonadas Por tudo isso E nós estamos aqui Fazendo pra telensar E ajudar as crianças A estar aqui com a gente Rosana, obrigado a você A sua família Que são muito queridos E eles vão estar aqui no carnaval Do Iage Club Vão estar com a gente aqui É isso É muito legal Vai estar lá no Pinto Vai estar lá no Pinto da Moura Pelo terceiro ano em seguida A Rosana com a gente Certo? E nós estamos promovendo Uma prévia no dia 9 Certo A partir das 5 horas Lá no cantinho do Bairrão Certo? Vamos estar lá E nós estamos também agora Acompanhando a Associação Do bloco Carnaval Carnavalesco Certo? Nós fundamos a Associação Nós estamos juntos Entendeu? Nessa Associação Nessa luta Pelo carnaval De Terezinha E não Do Piauí todo Eu agradeço A querida Vilma A querida Vilma A Vilma Olha eu acho que a Vilma Não tinha nada de recinto carnaval Sem a Vilma não tinha fundação Não tinha nada Não tinha carnaval Não tinha coisita Nenhuma Olha eu quero agradecer a vocês Nós vamos estar a partir de hoje Começa o Abreala A todos os sábados Vocês são convidados Para vir de vocês aqui E a nossa rainha belíssima É assim que funciona Porque a TV Antena 10 Essa TV que eu trabalho Há 24 anos Ela tem um compromisso Com a sociedade local O Carnaval começa aqui O Carnaval começa no Abreala No Abreala O Carnaval começou hoje Começou hoje E quando começa o Abreala Quando começa o Abreala A gente sente que vai ter carnaval E nós vamos estar na Avenida No Poço Com você lá no Abreala O Abreala Vamos estar todo mundo junto Com certeza Olha eu quero agradecer A vocês que estarem aqui Que nós queremos Representa a forneação Dos blocos Convide os blocos Para vir também Se fazer presente aqui Para vir divulgar Os trabalhos deles Aonde eles vão estar Se apresentando Porque é muito importante Exatamente para convidar Aqueles que gostam de carnaval É isso aí Mariano Boa tarde Boa tarde A todo o povo Do nosso Piauí A BCP veio para Organizar e levantar O Carnaval de Rua De Terezinha Nós vamos ter agora Dia 17 No Bar do Pernambuco Abertura oficial Do Carnaval De bloco de rua De Terezinha Nós vamos ter Pela primeira vez Mariano A banda bandida Participando do Carnaval No dia 1 Na sexta-feira Nós vamos ter Sábado O Pinto Nós vamos ter No domingo Muitos blocos A vaca tolada As fuleiras Da tabuleta Temos o Barão de Tararé Barão de Tararé Paçoca Muitos blocos Nós vamos fazer Carnaval Nos quatro campos De Terezinha Paçoca De Patatinha Do Luar Negão da Mataúba Nós vamos fazer Carnaval Nos quatro campos De Terezinha E de todo o ritmo Tudo aberto Nossos blocos Estão todos abertos O apoio total Da Fundação Monsor Chave Prefeitura Municipal De Terezinha E sim Dos fuleões De Piauí Que estavam aqui conosco Obrigado Mariano Você é um cara Que está com a gente Faz muito tempo Há 16 anos atrás A gente começou junto aqui Você é um fuleão nato Obrigado Eu quero agradecer um agradecimento Especial Como o Valdo já fez A Fundação Monsor Chave Que dá toda a estrutura Aos blocos Carnaval e Terezinha Com o apoio Do Abiel A superintendência Com os caras Na presidência Entendeu Estão fazendo esforço Físico Até físico Para botar o bloco na rua Nós estamos juntos Sempre para Gente Nós estamos aqui Todas as semanas Eu quero ver os blocos aqui Contando as suas programações Porque é importante Que conte as programações Na verdade A gente está com cada Representante Dos 21 blocos Que a ABCP representa hoje Nós resolvemos Nos unir E para brilhantar Fomentar Para Fazer um carnaval Diferente Hoje o carnaval De Terezinha Está cada vez melhor Eu sou um representante Do bloco Negão da Macaúba A gente teremos O bloco Na segunda-feira De carnaval 4 de março No parque ambiental Da Macaúba E aqui também Nós temos representantes Dos mais diversos blocos De Terezinha também Eu queria conversar Com vocês aqui E falar Quais são os blocos De vocês Do bloco de você Qual é? O nosso bloco É o carnaval Carnaval das Fuleiras Só pode falar Carnaval das Fuleiras No dia 3 de março Não percam A partir das 16 horas Vim fazer parte Do nosso grupo As Fuleiras Muito bacana Esse bloco Fica onde? Na Tabuleta Na Tabuleta Na Tabuleta A Tabuleta No bairro Joga Claudinho No bairro maravilhoso E ainda tem O Chico Cadeonça Na segunda-feira Lá no parque aí Olha, eu fico muito feliz Convido a população toda Para participar De todos os blocos A população tem que Inclusive eu acho Que as pessoas Que moram A redor Desses blocos Tem que fazer parte Porque é um carnaval Comunitário É um carnaval Da família Com certeza Então todo mundo Tem que participar Leve a sua família Aí se junte Faça o que vale a pena Nós vamos ter Uber Moto táxi Táxi Onde? A disposição Do folião Lembrando Se beber Não dirijam Não pode dirigir Viu gente? Um abraço Beleza Muito obrigado gente Mas a gente vai agora Ao ensaio do carnaval De Recife Nós estamos conectados Com todo o Brasil Essa é a TV Antena 10 Com a seriada Total Record Cobrindo tudo A TV Clube de Recife Mandou pra gente Vamos conferir agora O cortejo ritmado E solene Seguiu até a rua Coremas No bairro da Mangabeira Zona Norte do Recife O Maracatu Nação Encanto da Alegria Pediu passagem Para abrir Oficialmente A temporada De prévias carnavalescas Na capital A nação foi a campeã Do concurso de agremiações Do grupo especial No ano passado São 20 anos de história E as novas gerações Já vão se formando Agatha tem só 2 anos E já mostra que nasceu Pra tocar a B Sabe cantar música E tudo Adora ver Maracatu Tudo Pra mãe como é Ver essa continuação Ah é grandioso Que eu venho Desde 3 anos de idade E ver ela começando Bem antes de mim Ver que minha filha Está crescendo Dentro da cultura Sabendo que é cultura E não deixar a cultura Morrer nunca Ontem foi o primeiro ensaio Para a noite De 28 de fevereiro Quando 12 nações De Maracatu Vão se encontrar No marco zero Na apoteose Do tumaraca Fica como vitrine A gente sendo o primeiro Outros mestres Acho que estão por aqui Batuqueiros de outras nações Vendo hoje Amanhã o Estrela Brilhante Já tem uma base Do que vai fazer Com a Voz Nagô Quinta O Estrela Dal E assim sucessivamente Festa comandada Pelo grupo Voz Nagô Criado pelo saudoso Naná Vasconcelos Para a gente Está sendo muito importante Porque nós passamos 15 anos Naná passou 15 anos Fazendo o Carnaval do Recife Com ele O Voz Nagô Fez 8 anos As 7 mulheres É um número Cabalístico de Naná Então a gente Após a morte dele A gente deu continuidade A esse projeto dele Que é um projeto De estar dando visibilidade Às comunidades Aos maracatus De barco virado E a religião De matriz africana Com a abertura Das prévias Mais de 40 eventos Vão acontecer Em toda a cidade De ensaios A acertos de marcha A concursos E tudo o que envolve O aquecimento Para o Carnaval Temos o Pátio de São Pedro Temos a Rua da Moeda Temos a Praça do Arsenal Tudo isso Para fazer Durante essas prévias Com que o turista Com que a população Se sinta em casa E possa ter opções Para todas as idades Todos os públicos Com o grande Carnaval Que é o Carnaval de Rua do Recife É isso aí Que beleza O Carnaval Lá de Pernambuco O Carnaval do Brasil A gente mostrando aqui Através da TV Vem mostrando aqui Vem mostrando aqui Essa delícia De que tudo isso Que a gente está vendo aqui Eu queria fazer Um agradecimento Eu queria agradecer Esse laude maravilhoso Essa música maravilhosa Que está sendo lançada Aqui hoje Queria agradecer A Floricultura ali Que mandou também Esse belo arranjo Já o decorador Ivan Oliveira Esse mago da decoração Esse mago da decoração Água Viena Além das casas De festa Que arrasou aqui O Bismarck Globão Iluminação Que arrebentou aqui Com a gente Também A Maria Neiva Que a gente tem parceiros É compa-feira A Maria Neiva O Charlie Cardoso Maravilhoso Que está ajudando aqui A gente Com todas as treks E a Super Drink A Super Drink Que está dando Esse show aqui E a nossa belíssima modelo Uma modelo Maravilhosa Que está aqui Empelezando Esse laude Dessa vodka Que vai ser A vodka Que vai fazer Mania A partir de agora Lançada hoje Aqui No nosso programa Lançada hoje Aqui E a gente está aqui Segura a vodka Para mim Segura e fala Dessa vodka Para mim Que delícia Lançamento da vodka Cara Obst Vodka maravilhosa Suave Que está aí Para conquistar o Piauí Já conquistou Conquistou Como conquista A sua beleza Todas as outras pessoas É isso aí Agradecer A todos esses Colaboradores Da gente Porque é assim Que a gente faz É assim que se faz presente Agradecer Ao meu querido Amigo também Cícero Cardoso Que está aí Sabe Que está ajudando A gente É muita gente Ajudando a gente A fazer o Abre Alas Hoje Muito obrigado Em nome da casa Em nome da TV Antena 10 Eu quero agradecer A vocês Porque a gente A gente não faz Nada sozinho A gente só faz Com a equipe E com as pessoas Ajudando a gente Mas bloco O capote Capote aqui com a gente Que alegria Receber o capote O capote A gente todos os anos Você tem que começar Quantos anos o capote? 16 anos É o tempo do Abre Alas Vocês sempre tiveram Com a gente lá E a gente sempre Prestigiano E mostrando o capote Mas o capote Volta para a rua Ser como era Dos outros anos Não é isso? Sim, com certeza Nós vamos voltar Com a tradição O bloco aberto Para todo mundo O bloco capote Continua do mesmo jeito A mesma tradição O bloco aberto O capote da madrugada Já é uma tradição Ali na Avenida Dão Severino Nós vamos sair No dia 2 De março Em frente No restaurante Vila Isabel É a próxima Avenida Kennedy Ali na Avenida Dão Severino Na Dão Severino É o nosso nio É da Avenida Dão Severino Mariana É ali E nós vamos ter Várias atrações Inclusive vão ter Duas bandas Com palco Aberto Para todo mundo Se divertir E aquela região ali Gosta muito do bloco Eu mesmo moro Naquela região E vejo as pessoas Muito felizes Agora eu vou puxar A orelha de vocês Ano passado Vocês fecharam Saiu Dá bem que voltar Porque é assim mesmo Tinha que voltar Porque o povo pediu Para voltar Porque tem que ser Ali na Avenida Onde mora Aquela turma toda Que todo mundo É muito feliz De ter vocês ali Porque esse bloco Não é de vocês É nosso É do bloco Mariano O bloco vai continuar Do mesmo jeitinho Tá bom E eu queria falar Um pouquinho da prévia Da nossa prévia No dia 10 No restaurante Vila Isabel A partir de meio dia Com a grande feijoada E venda de camisas E a gente convida todos A participar É no próximo dia 10 Dia 10 Beleza Beleza São três trio elétricos No decorrer Dois quilômetros Na Avenida Dom Severino Puxando com aquela orquestra Que nós temos Que você conhece Que você não perde Muito boa Aquela orquestra de frevo De frevo A tradição de frevo Tá bom E eu conto Espero que todos estejam lá Todos os capoteanos Beleza gente E muita gente De Pernambuco Que mora aqui Juntam os pernambucanos Com os piauiennes Junto o capote Com o galo E dá uma confusão Bacana E tem mais Nós vamos levar 120 mil pessoas Para a Avenida Olha que beleza É isso aí Vai ser um carnaval Fantástico Beleza 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 Você com o chapéu Homenageando o Pernambuco Onde nasce o galo Da madrugada O galo O maior troco do mundo A banda Que vai tocar É o Roraima Com a Tere Groove O Roraima é maravilhoso Gente Obrigado Parabéns Obrigado você Sempre aqui O Abre Alas começou O Carnaval do Piauí Começa quando O Abre Alas começa Então a partir de hoje Começou verdadeiramente O Carnaval do Piauí Tá bom Obrigado Muito obrigado 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 Eu vou falar agora Do Armazém Paraíba O Armazém Paraíba Que é sucesso Em qualquer lugar Armazém Paraíba Uma tradição Fez 60 anos O Armazém Paraíba Salto VP Armazém Paraíba Assim que nasce Você não sai dele Depois faz de tudo Para não ir É uma energia Mais na frente Você usa também Para se divertir E vai chegar uma época Em que você não vai ver A hora de voltar Para ele Um bom colchão Te acompanha Por toda a vida E mais do que proporcionar Uma boa noite de sono Proporciona um bom dia Para viver Experimente acordar bem Colchão Onyx É isso aí Olha Entrou Em vez de entrar O Armazém Paraíba Entrou o colchão Onyx Mas é assim mesmo São do mesmo grupo Mas o Armazém Paraíba E o colchão Onyx Fazer parte do nosso coração Tá tudo junto Tá tudo em casa Não é isso Barbosa Eita que gente bonita Barbosa A gente só na expectativa Estamos aqui no Abriala Começou o Abriala Hoje é né Toda semana Composta total E é isso aí gente Aqui é o pessoal Aqui da cara metade Quem quiser nos contratar É só ligar para o 9921 6865 Recepções Fotos Outdoor BT Toda coisa boa E o dia que tu arranja Esse pouco tão bonito Aí é segredo Eu não posso né Porque as outras Já me perseguem Se eu falar o segredo Aí não dá certo É um prazer sempre a gente estar com você Eu quero agradecer a você Vem cá querido O nosso Chacrinha Obrigado A drag A drag aqui Todo mundo aqui Eu queria agradecer a você Agradecer a você Por você ter vindo ajudar a gente A fazer o programa Esse grande ator Grande ator do Piauí Muito obrigado Muito obrigado De verdade Obrigado querido Eu que agradeço É um prazer estar com você Nesse programa maravilhoso E é incrível O Chacrinha Uma energia maravilhosa Foi maravilhoso Obrigado gente Fica aqui Obrigado drag Obrigado banda Obrigado vocês Obrigado querido Banda Obrigado Obrigado Olha que legal Essa é a Banda Pileira Sábado que vem A gente está com continuidade Ao abrir ala Esse projeto magnífico Da TV Internadéi No próximo sábado Tem muito mais pra você Cuida de você pra mim Não deixa ninguém Mexer contigo não Porque eu te amo demais E eu quero sim Viva estar contigo No próximo sábado Tchau tchau pra você É com você Banda Pileira Estamos juntos Vamos nessa E aí Eu te vejo louca De vontade Pra ficar comigo Te olho Com cara de Vai Surpresa pra você Segura aí Dentro do carro Hoje vai ter Hoje Dentro do carro Hoje vai ter O que eu tenho Senta E aí Pra valer a pena Pra valer a pena Senta Senta Trouxe um presente pra você Eu trouxe uma aliança